Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama o comandante do segundo pelotão do corpo de bombeiros militar aqui de Itajubá Tenente Marco Antônio de Oliveira Neto, Tenente é um prazer recebê-lo, bem-vindo, bom dia Obrigado Otávio, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é uma honra estar aqui no programa e falar um pouquinho do nosso trabalho Pois é, Tenente, nós tivemos aí um treinamento recente nesse final de semana que passou e qual foi o objetivo e os resultados? Ah, bacana Otávio, na quinta-feira passada, no dia 17 de fevereiro, realizamos um treinamento de salvamento em altura na Casa Joca Todo o pelotão esteve empenhado, fizemos um exercício simulado, onde simulamos que uma vítima estava presa numa rota de rapel E o socorrista deveria fazer uma rota paralela à da vítima e resgatá-la, removê-la daquela rota que pode, de acordo com as ocorrências, é uma rota duvidosa A gente não sabe a condição que está a corda da vítima, a vítima desacordada Transfere a vítima da rota que ela estava para a rota do socorrista e realizava a descida O treinamento foi um sucesso, os militares do pelotão executaram com êxito todo o treinamento Isso demonstra, né Otávio, a capacidade que o segundo pelotão tem, a expertise que temos para atendermos ocorrências dessa envergadura aqui na cidade Mostra o quanto estamos capacitados para, em qualquer prédio da cidade, em qualquer nível de dificuldade Nós estamos prontos para cumprir o nosso dever institucional e constitucional, que é de vidas alheias e bens salvar Tenente, esse tipo de salvamento, ele se aplica em que situações? Então, a situação que a gente simulou é como se fosse um trabalhador em uma face externa da edificação Que viesse a ter algum mal súbito ou alguma pane na sua rota de rapel Que ele ficasse desacordado ou então que o equipamento dele falhasse Ele teria que acionar o 93 para a gente realizar o resgate dele na própria rota de rapel Ou no andaime? No andaime ou mesmo numa corda que estaria presa a uma ancoragem E tem diversos fatores dificultadores para esse tipo de ocorrência Porque o prédio normalmente não tem as ancoragens para serem realizadas pelo corpo de bombeiros São ancoragens seguras A gente teve que pesquisar uma ancoragem segura Realizar dois pontos de ancoragem para ter aquele backup de segurança E além disso, a gente pode utilizar também esse tipo de salvamento para ocorrência de incêndio Que a gente precisa de evacuação rápida da edificação Isso também então se aplica ao pessoal que faz escalada em montanha E por algum motivo tem um problema na corda ou passa mal, fica pendurado Sim, tanto que aquela ocorrência no Marins Que foram três vítimas que ficaram presas na Pedra Maria Lá no Marins Nós utilizamos de técnicas muito parecidas Com uma elevação a quase 2.300 metros de altitude Fizemos aproximadamente 100 metros de rapel para acessar a vítima Retirá-las da rota que elas se encontravam, transferir para nós e realizar o resgate Maravilha, então parabéns aí pelo sucesso do evento, do treinamento E a gente fica feliz de ver que o Corpo de Bombeiros ainda tem esses treinamentos Que aliás são exaustivos, para as pessoas terem essa noção de segurança Em relação ao trabalho que o Corpo de Bombeiros faz Tenente, nós estamos aí numa época de ainda chuvas Tem chovido ou dia sim ou dia não Agora está diminuindo, mas pode ser que em março volte a chover Já que nós temos aí a famosa enchente das goiabas Exatamente em março E com a chuva aumenta a frequência de animais peçonhentos Buscando áreas secas Áreas secas na época de chuva é residência Quais são as providências que as pessoas podem tomar? Porque nós já tivemos aí relato de Cascavel tentando entrar em residência Aparecem aquelas aranhas enormes que as pessoas Que assustam, principalmente a dona de casa O homem vai lá e dá uma pisada Tem dona de casa que vai lá e dá uma vassourada Mas tem umas que assustam e não sabem o que fazem Principalmente deve ser escorpião também E é muito desagradável se você se depara com um animal, um bicho desse Numa cama, por exemplo Ou vai varrer o sofá, tá lá o... E aí, Tenente, o que se faz? Então, Otávio, dicas de segurança É importante que por mais que a gente realiza a prevenção nesses tipos de casos Um caso ou outro isolado acaba acontecendo Sabemos que nessa época do período chuvoso As ocorrências relacionadas a animais silvestres em residências realmente aumentam Porque os animais, eles têm o próprio ciclo deles de reprodução Porém, eles acabam procurando um abrigo seguro Nesses casos, Otávio, a gente recomenda Sempre quando vai vestir um coturno, uma bota Quando realizar a limpeza das casas Colocar uma luva, verificar Se não tem nenhum animal antes ali dentro É daquela famosa batida No coturno ou na luva Antes para verificar algum sapato Para verificar se não tem nenhum animal peçonhento E a gente acaba entrando em contato ali E venha se ferir Verificar também a cerca das residências Se elas não estão abertas em algum ponto Que isso acontece muito quando as nossas guarnições chegam ao local Elas sempre orientam os proprietários Verificar a cerca das residências Ver se não tem nenhum buraco Que permitiu a entrada dos animais Tem muitas pessoas E é um método efetivo, Otávio Que possui criação de galinhas No pasto Ali próximo à residência mesmo Isso faz evitar bastante escorpião A galinha é um remédio muito salutar Para a presença de escorpião no terreno Mas além disso Deparou com um animal peçonhento A gente não recomenda que realize o extermínio do animal Nós do Corpo de Bombeiros Por quê? Isso causa um desequilíbrio ecológico Claro que entre a nossa vida e a vida do animal Ali no momento Ali no calor do momento Às vezes a pessoa realmente vai realizar o extermínio do animal Principalmente cobra, né? Cobra A nossa cultura A nossa cultura é a primeira providência a ser tomada É o extermínio da serpente Porém a gente recomenda que entre em contato com o 93 Nós temos os equipamentos de proteção individual Temos equipamentos de captura de serpentes De escorpião, de aranha Para poder levar o animal para o seu habitat natural Se foi picado Não A providência a ser tomada primeiramente É ligar o 93 Nós realizaremos a condução da vítima para o hospital Juntamente com o animal peçonhento Que através daquele animal peçonhento A equipe médica do hospital vai conseguir dar o amparo necessário para a vítima Para que ela possa se recuperar E ter o antídoto correto ali no tratamento Porque se a equipe médica não souber qual que é o animal que picou Eles vão tentar vários métodos até ser efetivo Agora se já sabe qual é o animal Ele já sabe qual é o antídoto a ser utilizado Para neutralizar o veneno do animal peçonhento Seja aranha, escorpião ou serpente São todos peçonhentos São todos peçonhentos Tenente, existe Também temos a lacraia, né? Sim Que é um animal peçonhento Que costuma aparecer nessas épocas também E assim, o veneno dela costuma ser até mais agressivo Que de alguns desses outros que eu citei Então é interessante que Se foi picado ali pelo animal Tenta Pode, nesse caso, exterminar o animal Para que ele seja levado Para a unidade de saúde Para que seja utilizado um antídoto correto Na vítima Tenente, a pessoa não foi picada Mas ela viu uma cobra Na proximidade da residência Qual a atitude que ela toma? Deixa a cobra lá Que a cobra está quieta lá no quintal Chama o corpo de bombeiros Ou procura ver se é uma cobra Porque tem cobras que não fazem nada, né? Tem cobra que paga o pato pelas outras Não, essa é A nossa recomendação é que chame a gente de imediato Nós recebemos diversos chamados, Otávio Quando chegamos no local da ocorrência Por várias vezes conseguimos identificar onde está o animal E por várias vezes também não conseguimos identificar Aí damos essa orientação de verificar se as cercas estão bem feitas Porque um espaço bem murado, bem cercado Pode ser que o animal não entre A chance dele entrar é menor Pode acabar entrando também Mas a chance dele entrar ali no entorno da residência Ela diminui bastante E até para localizar o animal depois De visualizado É mais fácil pelas guarnições também Tenente, estão colocando aqui no WhatsApp Tinha uma cobra na garagem da minha residência Só que ela se movimentou e acabou fugindo Mas normalmente está aí É uma boa questão Você chega numa garagem, às vezes à noite Nessas casas que tem a garagem fora exatamente da residência Depara lá com uma cobra num canto lá Que muitas vezes também Isso é por experiência própria, né, tenente? Sim É difícil você identificar Porque a cobra quando está enrolada Ela parece, sei lá, uma torta Parece um, desculpe a expressão Um excremento de boi, né? Sim, sim Aquele monte ali Então a pessoa na hora já chama o bombeiro É melhor chamar o bombeiro Porque a gente não sabe se o animal possui veneno ou não Se é venenoso ou não Porque muitas vezes a gente vai Pega uma cobra de jardim, aquela cobra verde Que é inofensiva Tem vários chamados desse tipo Mas temos vários chamados também Que fomos, pegamos cascavés Cobras Que são venenosas Então É recomendável, sim Que se chame o Corro de bombeiros no local E não tente lidar com o animal Porque Por muitas vezes O civil não possui o treinamento específico Para realizar a captura de cobras Então os próprios militares Por muitas vezes Encontram dificuldades Para realizar a captura Dependendo da cobra Que se apresentar Agora Se a cobra Apareceu E tomou um rumo Para a natureza Após ela ser identificada Pelo civil Aí não tem necessidade Do acionamento Se o civil Visualizou a cobra Indo para o seu habitat natural Não tem O porquê do corpo de bombeiros Ser acionado É só verificar Se não tem nenhum buraco Se não tem nenhum espaço Que permitiu a entrada da cobra Para que a situação Não volte a se repetir Olha aqui Fizendo uma pergunta aqui Técnica É verdade Que onde tem uma cascavel Tem outra? É Normalmente Elas andam Andam de dupla Normalmente Elas andam juntas Sim Mas Não é regra Não é toda vez Que se encontra uma Se encontra outra Mas Por várias vezes Já se encontra Quando se encontra uma Encontra outra também Mas Não é regra Toda vez que acontece isso Que a gente encontrar Uma cobra cascavel A gente vai encontrar outra Não Isso não é Quer dizer Pode acontecer Pode acontecer sim E já aconteceu algumas vezes Sim Porém Não é regra Não é na maioria das vezes Que acontece isso Tenente Outra pergunta Quais são as cobras Venenosas da região? Olha A principal que a gente pega Aqui é cascavel Viu Otávio Diversos relatórios Que os nossos militares Confeccionam E que são recebidos Diariamente Pelo comando do pilotão Eles revelam Que a maioria Das cobras Venenosas São as cascaveis E elas Nos dão a vantagem Porque elas dão Aquele barulho Característico É um chucalho É um chucalho Quando escutar Esse barulho A gente recomenda Para o civil Não se aventurar Porque Não somos heróis Né Otávio E andar com o calçado Fechado Com a calça E contribui ali Para que não haja Acidentes Com essas cobras Com cobras venenosas Mas a principal Aqui da nossa região É a cascavel Olha tem outro Depoimento aqui Perguntando Do WhatsApp Do Conexão E pergunta Se tem sapo venenoso Existem sapos Que são venenosos sim É Porém assim Os chamados Para esse tipo A gente A gente Não 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 atende muito Desses chamados Aqui na região Porque o sapo Ele costuma viver Numa região de brejo Sim É E Qual que é a nossa dica Quanto mais colorido O animal for Mais bonitinho Mais chance dele ser venenoso Olha E quanto menor ele for Assim A chance dele Igual As cobras menores Essas As As Filhotes Elas não tem Aquele cálculo De quanto veneno Elas colocam na vítima Então assim Se uma cobra venenosa Filhote Picar Ela é pior do que uma adulta Ah é? Porque ela solta todo o veneno Que está dentro dela Ela não tem aquele cálculo De quanto veneno soltar Uma adulta Ela solta A quantidade Que ela considera ideal Ela não solta Tudo que ela produziu Agora a filhote Ela costuma ser mais perigosa Por conta disso Porque se ela Vier a picar Ela solta todo o veneno Que está dentro dela Olha aqui A Maria do Carpo Está dizendo assim Olha Bom dia O prédio abandonado Ao lado da creche São Sebastião Acho que não vai demorar A aparecer esses animais Por aqui Existe esse risco De fato Comandante Então Otávio A gente sempre orienta Tanto a prefeitura Quanto os órgãos competentes Até os cidadãos Para realizar a limpeza Olha só A limpeza do lote Ela é Essencial Fundamental Por vários motivos Aparecimento de animais Peçonhentos Prevenção Para o período de estiagem Então é importante Que sempre se mantenha Os lotes limpos Para evitar Que esse tipo De situação aconteça E com certeza Locais abandonados Até a gente for ver Dentro de casas Casas que Muito tempo Não se utiliza Alguns cômodos Quando a gente entra Naquele cômodo Ele está habitado Por animais Por aranhas Por vezes Por morcegos Né Então assim Locais abandonados Por não ter presença De humano O tempo todo Transitando Propicia O aparecimento De animais Peçonhentos Sim Porém Esse não é O único fator Residências Próximo A área rural Ela tem mais tendência Ao aparecimento De animais Peçonhentos Agora Residências próximas Às áreas urbanas A tendência De aparecer Animais Peçonhentos Ela é menor Menor Pelo trânsito De pessoas Porque os animais Eles procuram Locais mais calmos Mais escuros E assim Que são mais propícios Ali Ao seu A sua reprodução E a sua sobrevivência A Benedita Georgina Oi Benedita Tudo bem Obrigado por estar participando Ela diz Morro de medo De cobra cascavel Se eu ver um bicho Desse Eu caio de medo Não faça isso Não dá mole É melhor correr E liga pro bombeiro O Jorge pergunta Se quebrar Cobra ao meio Evita bote Porque diz que Esmagar A cabeça Não é fácil Isso Ele diz Isso no caso De ter que matar Sim Nós não recomendamos O extermínio Otávio Por mais que seja Uma prática A gente entende Assim No momento ali Que a vítima Achar que está Entre a vida E a morte Ela exclui Todo 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 esse fato Que eu vou falar Porém A gente não recomenda Que realiza o extermínio Por conta Dos equilíbrio Ecológico Que causa São animais Que podem ser Reintegrados A natureza Que por muitas vezes Estão acuados Com medo Do ser humano Mas É por isso Que a gente realiza A captura E após isso A soltura Em habitat natural Agora se o cidadão Vislumbra no momento Que está entre a vida E a morte E acaba No impulso De adrenalina Realizando o extermínio Do animal É compreensível É compreensível Porém assim Isola o local Vê onde que está O animal certinho Liga o 93 Que a gente Vai até o local Realiza a captura E após isso A soltura Em habitat natural A Adriana Ela diz assim Olha As cobras dormideiras Têm veneno Ela pergunta Se a cobra dormideira Tem veneno Elas aparecem Geralmente a noite Não A dormideira Não tem não Não tem né Pode pegar na mão Tranquilo O negócio é saber Se a dormideira É um filhote né Tem que conhecer a dormideira A dormideira Não costuma ter O veneno não A dormideira Fica coitadinha Ela fica enroladinha É uma cobra inofensiva Nossa senhora do carmo Se aparecer aqui A Maria do carmo Falando Aqui no lado Do prédio abandonado Ela está apelando Para a Nossa senhora do carmo Se aparecer por aqui Eu moro no prédio Do lado do prédio abandonado E aqui Bom dia Então está difícil Moro aqui no loteamento Porto Seguro Está um matagal Já reclamamos da prefeitura Ninguém faz nada Vários vizinhos Já encontraram cobras na garagem E o que tem de aranha Comandante Sim As aranhas tem A gente Tem uma recomendação Até diferente Com as aranhas Porque A aranha A gente já teve Vários acidentes Por cidadãos Tentarem pegar a aranha Com pinças Mesmo A pinça Ela é eficiente Para o escorpião É possível pegar Escorpião Através de pinças Sim Agora aranha não Aranha Ter oito patas É um bicho mais versátil Ela consegue escapar Da pinça facilmente É muito rápido E realizar a picada De quem está tentando Realizar a captura Então um copo Um copo Sobre a aranha Já resolve a situação A gente tem Diversos tipos de aranha Né É Mas eu acho que A mais perigosa Da nossa região É aquela aranha marrom Que ela pica Só dá uma coceira No momento da picada Porém se não for ao médico E não tomar o antídoto Correto Ela pode causar Ali até Necrose Na parte que foi Picada Depois de um tempo Ela vai causando A vermelhidão Vai Vai Tornando o local Mais roxo Até causar necrose Então Se percebeu Que foi picado Com a aranha Direciona imediatamente Para o Socorro médico Para que eles possam Aplicar o antídoto Identificar Bom muitas vezes A pessoa nem sabe Que foi picado Para essa aranha marrom Então por isso Tem que verificar Os sapatos Antes de De colocar As roupas Dar uma sacudida Antes As luvas Antes de colocar Na mão Capacete Dá uma olhadinha No capacete Antes Principalmente Aqueles que estão Mais tempo guardados Porque Esses animais Eles entram E saem dos ambientes Muitas vezes Sem ser percebidos Principalmente As aranhas Principalmente Nesses locais Igual foi dito No loteamento Porto Seguro Que é um loteamento Novo Próximo da área rural Vão ter o aparecimento De animais Peçonhentos Então é necessário Que tomem esses cuidados Verifica O cercamento Das residências Estão bem Estão bem realizados Para que após isso Posse ser feito O tratamento Devido Você está perguntando Se o lagarto É um animal Perigoso Aqui na rua Bahama Já apareceu O lagarto O lagarto É o seguinte Otávio A gente tem Esses animais Silvestres A gente tem contato Com esses Praticamente Todos os dias Gambar O lagarto As cobras As aranhas Somos acionados Praticamente Todos os dias Para atendimento Desse tipo de animal O lagarto Ele é um bicho Agressivo Porém Ele não tem Essa característica De ser venenoso A gente consegue Capturá-lo Tranquilamente Com nossos equipamentos E realizar a soltura Dele após isso Ele costuma ser agressivo Ele costuma dar alguns botes No momento da captura Mas O nosso pessoal Estão bem treinados Quanto a isso aí E para alguns Cidadãos também Da área rural Eles tem bastante Contato com esse tipo De animal Sabe que não é tão Ofensivo Quanto parece Pois é Tem gente até Na área rural Que gosta de Uma carne de lagarto Sim, sim É uma prática também É uma prática Tenente, olha Muito obrigado Pelos seus esclarecimentos Muito obrigado Por ter vindo E até breve Até breve, Otávio Obrigado pelo espaço Cedido pela rádio E como sempre digo Bombeiro é amigo certo Nas horas incertas Até nessas situações Inusitadas Podem ligar o 913 Que estão sempre à disposição Tenente, muito obrigado Mais uma vez Esse é o tenente Marco Antônio de Oliveira Neto Comandante segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros Aqui de Itajubá Participando do nosso programa Nas ondas da Panorama Tchau 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 Tchau